Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. A servidoria e a eloquência vão permanecer vivas em nossas memórias. Sua humildade e simplicidade serão sempre lembradas. A entrega total de si a Cristo e a Igreja é um modelo a ser seguido. Dom Manuel Pestana Filho nasceu na cidade de Santos, São Paulo, no dia 27 de abril de 1928. Foi ordenado sacerdote em 5 de outubro de 1952 em Roma, Itália. Trabalhou por vários anos na Diocese de Santos, sua Diocese de Origem e também na Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. De onde saiu após ser nomeado Bispo de Anápolis. Sua nomeação episcopal aconteceu em 30 de novembro de 1978 e a ordenação em 18 de fevereiro de 1979 na cidade de Santos. Dom Manuel Pestana foi o segundo Bispo Diocesano de Anápolis, de 11 de março de 1979 a 9 de junho de 2004. Durante esse período, ele foi responsável pela pastoral familiar no Regional Centro-Oeste da CNBB. Inclui Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Foi professor no Seminário Maior de Ocesano e do Instituto Sapientiae do Mosteiro de Santa Cruz. Além de ser professor da Faculdade de Filosofia de São Miguel Arcanjo e do Instituto Católico de Teologia de Santo Tomás de Aquino, em Anápolis. Na comunicação, Dom Manuel apresentou o programa radiofônico A Voz do Bispo, nas rádios São Francisco e Voz da Imaculada, em Anápolis. Na TV Tocantins, ele apresentou o programa semanal Cristo em Sua Vida. O livro Igreja Doméstica, publicado em 1980 pelas edições Loyola, é de sua autoria. Na Diocese fez grandes trabalhos, dentre eles a criação do Seminário Maior de Ocesano Imaculado Coração de Maria, da Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo, hoje Faculdade Católica de Anápolis, do Provida de Anápolis, de várias paróquias da Diocese. Faleceu no último dia 8 de janeiro, em Santos, sua cidade de Natal. Agradecemos a Deus pelo grande bem que ele fez em prol da igreja em Anápolis e no Brasil. Que o recompense, o Senhor, com o festim das boas eternas. Iniciemos nossa celebração, cantando. A vida, pra quem acredita, não é passageira ilusão. E a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza. Doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé, a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. Quando de volta à casa paterna, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. O Cristo será neste dia, com o Pai os filhos se encontrarão. O Cristo será neste dia, com o Pai os filhos se encontrarão. A luz que há em todos brilhar. 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 A luz que há em todos brilhante, com o Pai os filhos se encontrarão. E os filhos se encontrarão Nós cremos na vida eterna E na feliz ressurreição Quando de volta à casa paterna Com o Pai os filhos se encontrarão E na feliz ressurreição A vida pra quem acredita Não é passageira ilusão E a morte se torna bendita Porque é nossa libertação Nós cremos na vida eterna E na feliz ressurreição Quando de volta à casa paterna Com o Pai os filhos se encontrarão Nós cremos na vida eterna E na feliz ressurreição Quando de volta à casa paterna Com o Pai os filhos se encontrarão E na feliz ressurreição Obrigado.